As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, um dos melhores livros de todos os tempos. Eu sou apaixonado por esse livro, e vou me referir aqui a alguns dados sobre este grande escritor. John Steinbeck nasceu em Salinas, na Califórnia, Estados Unidos, em 27 de fevereiro de 1902, e morreu em Nova Iorque dia 20 de dezembro de 1968. Mas esse autor viveu muito pouco, ele viveu na verdade 66 anos, o que é muito pouco para um escritor capaz de escrever grandes livros. Entre os livros deste escritor que eu tanto gosto, eu ainda vou citar aqui estes pelos quais eu tenho verdadeira paixão. Por exemplo, Há um Deus Desconhecido, é um livro espetacular, e realmente sou apaixonado por este livro. E tem este outro aqui também, chamado Boêmios Errantes, um livro fascinante também. Mas o melhor de todos do John Steinbeck é A Leste do Éden. Este sim, um dos grandes livros já escritos até hoje. Na minha opinião, ele é um dos melhores do século XX. As Vinhas da Ira e A Leste do Éden, realmente, são dois livros fascinantes. Quando você leu Vinhas da Ira a primeira vez? A primeira vez que eu li As Vinhas da Ira foi há muito tempo, há mais ou menos uns 20 anos. E eu fiquei tão fascinado por este livro que, de fato, eu procurei ler livros de outros autores. Aí, nos últimos 20 anos, quer dizer, a partir de As Vinhas da Ira, que foi seguido pelo livro A Leste do Éden, eu li praticamente todos os livros deste autor. Alguns desses livros não foram traduzidos em português, mas eu consegui a edição italiana desses livros e li vários deles também em italiano. Como gosto de ler também livros de uma língua em outros idiomas, eu procurei ler também em francês. Aí voltei a ler este mesmo As Vinhas da Ira em francês. E confesso que é uma tradução muito bem feita para o francês. E o filme? O filme, então, nem se fala. O filme é espetacular. Todos os livros de Steinbeck foram filmados, ou praticamente os que eu conheço aqui, todos foram filmados, dando origem a filmes extraordinários. O filme é As Vinhas da Ira, na minha opinião, um dos melhores filmes já feitos até hoje. E A Leste do Éden, então, nem se fala. Esse filme eu já assisti várias vezes, viu? De tanto que eu gosto desse filme, A Leste do Éden, cujo título em português foi o Vidas Amargas, dirigido pelo grande diretor Elaya Kazan. Elaya Kazan foi muito competente, foi extraordinário, teve uma dedicação excepcional para fazer esse filme. E, realmente, o filme é fascinante. O filme é um dos melhores filmes feitos até hoje. Mas eu quero falar também da trilha sonora desse filme aqui, ó. A trilha sonora de As Vias da Ira tem umas baladas ali. Nossa Senhora, uma das melhores músicas que eu já vi até hoje. Realmente espetacular. E, recentemente, li também esse aqui, O Destino Viaja de Ônibus. Este livro também espetacular, viu? Um dos melhores que eu já li até hoje. Agora, O Inverno de Nossa Desesperança é um livro inesquecível. Você deve ler todos os livros de John Steinbeck. Eu recomendo assim, começa por esse aqui, As Vinhas da Ira, e depois você leia, logo em seguida, A Leste do Éden. E depois vai lendo todos os outros deste autor. Leia os livros que estão em português. Muito fácil de ler, fácil de adquirir. Esses livros existem em qualquer biblioteca pública da sua cidade. Não perca a leitura de John Steinbeck, um dos maiores escritores norte-americanos de todos os tempos. E um dos maiores escritores que já passaram pelo planeta. Não deixe de ler. Depois de ler John Steinbeck, sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ser uma pessoa muito mais humana, muito mais universal, muito mais compreensível pelos grandes problemas da vida. E agora?